Boa noite a todos. Declaro aberta a segunda sessão ordinária relativa ao centésimo, octogésimo, nono ano acadêmico. Convido o acadêmico José Gomes Temporão para tomar assento à mesa, ao meu lado direito. Acadêmico Temporão foi organizador de simpósios Brasileirinhas e Brasileirinhas Saudáveis. Junto com a doutora Liliane Penelo, simpósio que começou às 14h30. Foi um simpósio bastante profundo, bastante completo sobre esse tema. E agora nós vamos continuar com três outros temas ainda sobre estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhas Saudáveis. Coloquem em discussão e aprovação as atas do dia 8, do dia 22 e do dia 29 de junho de 2017, que os senhores acadêmicos receberam pelo correio e por e-mail. Algum acadêmico tem algum reparo a fazer a ata? Não havendo nenhum reparo a ata, eu considero, então, aprovadas. Quero dizer também à plenária, aos senhores acadêmicos, que hoje é a última sessão ordinária que presido na nossa gestão. Agradeço, querido amigo Temporão, ter aceito fazer esse simpósio que foi escolhido a dedo para a última sessão do ano, a senhora da comunicação da Fiocruz e do Instituto Fernandes Figueira me comentar, disse que a academia se manifestou sobre vários temas, especialmente, nós consideramos esse tema de grande relevância para fechar essa gestão, porque trata das crianças e já é chover no molhado e dizer que a saúde e o bem-estar das nossas crianças é o futuro do nosso país. Então, Temporão, muito obrigado por ter aceito fazer esse importante simpósio. Abro agora, não havendo nenhuma comunicação da secretaria para hoje, pergunto se existe alguma comunicação dos senhores acadêmicos. Acadêmico Ricardo Cruz. Acadêmico Pedro Novellino. Sr. Presidente, ilustres componentes da mesa, senhores acadêmicos, senhoras acadêmicas, Sr. Presidente, não poderia passar esse momento sem, evidentemente, exaltar a administração que V. Exª procedeu nesse nosso biene. eu digo há 35 anos que eu estou nessa casa e realmente V. Exª deu um vigor e um trabalho constante e evidentemente também sei que roubou muito tempo da sua atividade como grande urologista e como eminente pesquisador. Então, fica aqui o nosso preito, tem a impressão que ninguém discorda, viu, nosso preito de gratidão por ter dirigido com grande competência a nossa academia. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, presidente Novellino. Fico honrado triplamente que a V. Exª já foi presidente por três gestões e essa manifestação. Então, é uma grande honra e um grande alento para o trabalho. Muito obrigado. Acadêmico Ricardo Cruz, não quer mais falar. Muito obrigado. Cadê o José Carlos do Vale com a palavra? Senhor presidente, membros da mesa, confrades, ilustres convidados. Com muita satisfação que eu gostaria de anunciar neste plenário que, na sexta-feira próxima passada, dia 7, o nosso confrade Paulo Ruff foi agraciado com o colar Ibrahim de Almeida Nunes no Palácio Bandeirantes pelo governador Geraldo Alckmin. Esta mesma condecoração foi compartilhada pelo iminente jurista Ives Granda Martins e seu irmão, o maestro João Carlos Martins. Eu gostaria que constasse em ata, além do nosso confrade, ele se faz acompanhar por esses dois brilhantes brasileiros. Obrigado. Mais algum acadêmico que quer fazer uso da palavra? Não havendo mais acadêmico que queira se manifestar, convido nossa organizadora do simpósio, doutora Liliane Penelo, coordenadora dos Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, junto a Fiocruz, para nos falar de a ética do cuidado dos determinantes sociais da saúde, a cooperação e o ambiente facilitador à vida como orientadores de uma política pública cuidadora. Boa noite. eu quero agradecer ao presidente Francisco Sampaio o convite que nos fez. Sinto muito honrada com esse convite em estar nessa casa. Agradeço às senhoras acadêmicas, aos senhores acadêmicos aqui presentes, por nos dar a oportunidade de trazer para a discussão uma agenda que eu considero, nós consideramos, de extrema importância para o nosso país, que é o cuidado com as nossas crianças, com as crianças brasileiras. essa estratégia, ela se organizou com a pretensão de, em algum momento, contribuir com a produção de uma política pública, uma política nacional, e, felizmente, nós conseguimos cumprir com o nosso objetivo e um dos motivos de estarmos aqui hoje, acredito que como uma prestação também do nosso trabalho, poder mostrar esse trabalho numa casa com o peso que tem essa casa, inclusive para nos ajudar a levar adiante a defesa dessa agenda. Cada um dos senhores e das senhoras acadêmicas, cada um dos colegas aqui presentes, como parte da sociedade científica, da sociedade civil brasileira, eu acho que é muito interessante que possa pensar o seu lugar no lugar da replicação dessa nossa preocupação e dessa nossa ocupação, porque nós nos ocupamos muito com isso, mas também nos preocupamos e temos muitas razões de preocupação, como as próximas falas, as que seguem a minha, vão com mais, vão mais ao ponto, digamos assim, do que acontece no cuidado, na assistência das crianças brasileiras. A estratégia brasileirinhas e brasileirinhos saudáveis, ela se iniciou no ano de 2007, portanto, ela tem 10 anos de idade, ela ainda está na infância, mas ela já se desenvolveu bastante, ela se iniciou numa época em que o governo federal colocou para todos os seus ministérios o desafio de organizar um plano de ação, que foi chamado de plano de aceleração do crescimento. E nós, do Ministério da Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, tomamos essa convocação de uma maneira que muito nos interessava, que era pensar e articular a aceleração do crescimento e do desenvolvimento do nosso país vinculado ao desenvolvimento das nossas crianças. Então, fizemos esse vínculo, essa relação muito próxima do desenvolvimento pessoal de cada um dos cidadãos ao desenvolvimento do país. Parece uma coisa muito óbvia, mas não é uma coisa óbvia. Quando você vai conversar isso com as pessoas, que você tem oportunidade de falar sobre isso, todas as pessoas entendem que as crianças são importantes, mas elas, de alguma maneira, enxergam essa criança com a sua projeção no futuro. É muito difícil que as pessoas entendam e que façam uma articulação de que o futuro se constrói aqui, se constrói hoje, se constrói agora, e que nós precisamos tomar posições muito claras a respeito dessa construção e que é alguma coisa que vem de todas as áreas do conhecimento, não só no campo nosso da saúde, mas nós precisamos ter esse esforço de articulação com a área da educação, da assistência social, da cultura, e por aí vai. Nós temos muita clareza do papel das neurociências nesse momento desenvolvimento para desenvolvimento desse tema, uma vez que tem mostrado com muita clareza do que se trata, de como é que se articula esse desenvolvimento do cérebro, a articulação com as questões mentais, tem nos ajudado bastante nisso, e, além disso, a estratégia, ela se orienta por marcos legais e institucionais que são reconhecidos pelo Estado brasileiro, rapidamente, eu vou aqui passar, a nossa Constituição, no artigo 227, coloca prioridade absoluta para as crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 4º, coloca mais ou menos como transformar essa prioridade absoluta nas ações necessárias a esse cuidado. para onde vão as verbas, como é que essas verbas são disponibilizadas, para que políticas elas se dirigem, enfim. O marco legal da primeira infância, nós ajudamos a construir e foi, então, promulgado em meados do... não, início do ano passado, março de 2016. O compromisso brasileiro com os objetivos de desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, dá seguimento ao compromisso também, o compromisso brasileiro com os objetivos de desenvolvimento do milênio, que nós atingimos pelo menos o ADM-4 voltado à redução da mortalidade infantil, pelo menos três anos antes da data limite, que era 2015, em 2012, nós atingimos esse objetivo, mas ainda falta muito trabalho e muito esforço para que a gente consiga reduzir a mortalidade neonatal, que continua nos desafiando. Nós também nos alinhamos com políticas, programas nacionais, setoriais e intersetoriais, já existem políticas estaduais voltadas para o trabalho com a primeira infância, por exemplo, o programa Primeira Infância Melhor, do Estado do Rio Grande do Sul, o programa Mãe Coruja Pernambucana, o Capital Criança de Florianópolis e outros tantos, também com políticas internacionais, como do Chile, o Chile Cresce Contigo, de Cuba, Educa Tuíro, todas essas políticas que nós fomos buscar no momento de produção da nossa estratégia. E temos na Rede Nacional da Primeira Infância, não sei se os senhores conhecem, mas é uma rede constituída por perto de 200 instituições que representam não só a sociedade civil, mas também o Estado brasileiro, toda dirigida a produções voltadas ao cuidado com a primeira infância e que tem tido a preocupação de conduzir também uma discussão política importante, sempre e a cada vez que as nossas crianças não são atendidas, como coloca a nossa Constituição, como prioridade absoluta. Alguns dos nossos marcos conceituais, e nós começamos pelo principal, que é o direcionamento ético dessa nossa ação, que é a questão do cuidado. Nós estamos na casa dos médicos, na casa da medicina, todos nós sabemos, todos nós estamos aqui, médicos, com a nossa ética sempre a nos conduzir. E aqui é apenas uma lembrança desse cuidado que falamos, de que não é apenas um cuidado voltado para as boas práticas, que sim, é necessário e precisamos fazer, mas de um cuidado que Leonardo Boff chama de cuidado essencial, que é aquele cuidado que nos transforma, que nos faz humanos e que diz, olha, se não existir um cuidador anterior, não existirá quem cuide, não existirá como transmitir esse cuidado. Então, é alguma coisa que nos antecede como humanos e nós, como cuidadores profissionais, vamos, com certeza, necessitar dessa experiência de cuidado para podermos cuidar. então, portanto, nós acreditamos que o paradigma do cuidado é aquele nosso orientador, especialmente agora, nesse nosso terceiro milênio, com tantos desafios, com tanto não saber que caminho ético tomar, nós temos acompanhado muito isso na nossa sociedade, e eu acho que é muito interessante a gente estar atento para isso. Um outro, não, voltei aqui, um outro marco é o que o nosso, digamos que o nosso orientador, o maior orientador conceitual, que é o pediatra e psicanalista inglês, Donald Winnicott, que nós tomamos durante todo o tempo da construção da estratégia, para nos orientar nessa construção, ele fala da necessidade de pensarmos e compreendermos esse ambiente emocional da vida, quando as crianças, quando os bebês chegam ao mundo, que ambiente é esse que eles encontram e que necessitam para o seu crescimento pleno, para o seu desenvolvimento. E ele dá um destaque muito grande ao ambiente emocional, ele chama de um ambiente emocional facilitador à vida, que vai ajudar, que vai favorecer, que será a provisão física e psíquica do crescimento, de cada um de nós. Seria, então, essa atmosfera afetiva que envolve a qualidade do cuidado, na forma como a mãe ou o cuidador segura o bebê, conversa com ele, percebe as suas necessidades, enfim, cuida dele. O Winnicott chamava essas funções de holding e de handling, exatamente, de sustentação e de manejo do cuidado das crianças, como isso faz toda a diferença para o seu grau de confiabilidade no cuidador, de como cresce esse novo ser. Então, há essa relação de proximidade com a sustentabilidade ambiental, com esse tipo de ambiente que estamos aqui colocando, e o desafio maior é podermos e conseguirmos ampliar para toda a sociedade essa compreensão de que esse ambiente emocional, ele deve participar dessa compreensão maior de ambiente que nós temos de sustentação à vida. Nós tivemos uma oportunidade muito grande apresentando o nosso trabalho na Organização Pan-Americana da Saúde em Washington no ano de 2010, quando estava sendo pensado e organizado um livro sobre determinantes ambientais e sociais da saúde, é um livro que está agora traduzido para português, espanhol e inglês. Esse livro tentava reunir experiências e trabalhos e pesquisas nessa área e não havia nenhum capítulo voltado para esse tipo de abordagem que fazemos. Nós fomos lá, apresentamos, sofremos um verdadeiro interrogatório a respeito do que era mesmo isso que nós estávamos propondo, mas conseguimos convencê-los de que era muito interessante poder pensar assim, dessa forma complementar, e o nosso trabalho agora é capítulo do livro e estamos lá, então, compondo essa ideia de ambiente e sustentabilidade. portanto, investir nesses primeiros anos de vida, a primeira infância de zero a seis anos no Brasil, é uma das medidas que vai permitir com maior probabilidade a redução de desigualdades, no espaço de uma geração, e especialmente porque é nessa época da vida que o desenvolvimento físico, sócio-emocional, linguístico, cognitivo, isso vai determinar decisivamente as oportunidades de vida de uma pessoa e possibilitar que ela goze não só de boa saúde, mas de uma vida com mais qualidade, com mais oportunidades e com maior criatividade. Eu estou sempre voltando aqui. Vamos lá. Bom, trabalhamos com uma concepção ampliada de saúde e aqui a gente quer destacar a questão da saúde mental na produção, na promoção de saúde, porque, aparentemente, quando a gente fala em saúde mental, parece que a gente está falando de uma outra coisa, a gente está falando de uma mesma coisa, que a promoção e a produção de saúde precisam articular a saúde mental. Então, isso é uma assertiva da Organização Mundial da Saúde e preste atenção ali, por favor, de quando é essa fala da Comissão de Especialistas em Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde. É um relatório de 1951 e quem participava desta comissão era ninguém menos do que John Bowlby e Donald Winnicott, que trabalhavam como médicos na guerra, cuidando das crianças separadas de suas famílias e que, no âmbito da Organização Mundial da Saúde, levaram essa questão da importância de se cuidar da saúde mental das pessoas para que futuramente estivessem os cidadãos em condições de promover o desenvolvimento da própria sociedade. E o Winnicott falava mais ainda de que saúde é muito mais do que a ausência de doença. Aqui é uma frase do John Bowlby lembrando a todos nós que bebês e crianças pequenas não são lousas das quais o passado possa ser apagado com espanador ou esponja, mas seres humanos que trazem em seu íntimo experiências anteriores e cujo comportamento no presente é profundamente afetado pelo que antes aconteceu. De maneira que, hoje, quando nos assustamos, por exemplo, com os índices de violência da nossa sociedade, eu acho que precisamos nos lembrar disso, de que as coisas são em sequência, as coisas são processuais, elas têm um início muito no início da vida e nós temos que estar atentos a isso, especialmente como profissionais de saúde. nós aqui esboçamos muito, de maneira bem simples, o que a gente chama de a continuidade do cuidado para a vida, desde o planejamento familiar, tentando um pouco pensar que a história de uma pessoa não começa nem mesmo na sua concepção biológica, muito menos no parto. A história de uma pessoa começa muito antes disso, ela começa quando as pessoas que vão gerar essa vida começam a pensar sobre ela e tem, então, toda uma história, uma cultura familiar que dá suporte a esse novo ser que chega. Então, é apenas essa lembrança de que essa história é bem mais longa, bem maior do que, às vezes, a gente, como profissional de saúde, pode acompanhar. Às vezes, a gente lá na atenção básica, na hora que a gente está atendendo lá um bebezinho, a gente está muito preocupado com sinais e sintomas em conformação de um diagnóstico e a gente, às vezes, perde na nossa própria escuta da situação o que vem de anterioridade ali. eu trouxe aqui apenas para lembrança que nós temos dois instrumentos na saúde muito interessantes e muito pouco ou mal utilizados, que são as cadernetas de saúde tanto da gestante quanto da criança. É uma pesquisa recente realizada no Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz. Temos aqui o nosso ex-diretor, doutor Carlos Maciel, está aqui conosco. essa pesquisa foi realizada. Ele ainda era o nosso diretor, doutora Virginia Peixoto comandou essa pesquisa e descobriu-se que as mães dão muita atenção à caderneta. Elas gostam de ter uma caderneta que acompanhe o crescimento e desenvolvimento do seu filho. Os profissionais de saúde não ligam muito para ela, não. Alguns sequer conhecem. E, no entanto, ele é um instrumento poderosíssimo, muito bom para acompanhar. E, quando usam, não usam para pensar e discutir e avaliar o desenvolvimento. Usam para o crescimento. se cumpre ali o trabalho de se ver a curva de peso, peso e altura. Agora, desenvolvimento, marcos do desenvolvimento, isso não é de forma alguma observado. O que é uma pena e a gente está tentando trabalhar com isso. A turma que está aqui do Ministério dos Estados também acompanhando sabe o que a gente tem feito para poder recuperar esses instrumentos e a potência deles. Aqui, para lembrar um pouco esse caminho do desenvolvimento, desde essa relação inicial da mãe com seu filho, do cuidador com seu filho, de uma dependência absoluta, em que ele vai caminhando a uma dependência relativa até chegar até um caminho que a gente chama de rumo à independência, uma vez que essa independência nunca se completa. Todos nós temos, estamos dependentes da nossa sociedade, dos nossos grupos e das nossas redes. Mas é nesse caminho que esse amadurecimento acontece e que, individualmente, isso acontece e se torna socialmente produtivo exatamente porque estamos vinculados socialmente e trabalhando em rede. Com a continuidade do que vai ocorrer, daqui a pouco os senhores vão poder ouvir outras pessoas e outras experiências e experiências de ponta no sentido do cuidado com as famílias na situação da síndrome congênita do vírus Zika, nós trouxemos aqui só como lembrança para que a gente entenda um pouco da delicadeza do que nós estamos tratando, é que tudo isso que eu vim falando até aqui se complica muito quando a vida é ameaçada ou quando a vida começa diferente. Nós temos aqui mães, pais, cuidadores que começam a ter o seu processo de construção de parentalidade bastante abalado quando percebem que o filho não vai ser uma criança como as outras crianças, vai ser uma criança diferente, que vai precisar de cuidados diferentes, que os seus cuidados enquanto pai cuidador não será suficiente para dar conta das necessidades da criança que precisará do Estado e precisará muito não só da saúde também, precisará de outras áreas articuladas como o desenvolvimento social por conta dos benefícios, os benefícios de prestação continuada para que a família possa dar conta de uma série de gastos do que é onerada com essa questão das crianças. Então, essa delicadeza nesse momento se torna às vezes doença, porque acho que a doutora Patrícia quando for falar do Ninar e da Casa de Apoio ela vai poder falar um pouco sobre isso de uma série de mães depressivas, de histórias familiares em que fica difícil dar conta dessa situação e por que então que nós temos que estar tão preocupados com esse lugar do cuidador, com esse cuidador, porque senão damos sustentabilidade para ele como é possível eles darem conta de tantas complicações. e aí nós estamos falando dos cuidadores familiares, mas não é diferente também com os cuidadores profissionais. Nós, profissionais, sofremos muito com tudo isso. Então, acho que também precisamos no âmbito do nosso sistema único de saúde pensar dispositivos de cuidado com o cuidador uma vez que sem essa sustentação fica muito difícil levar adiante tarefas como essa. Eu acho que exatamente o que eu estou dizendo, quando a gente chegar mais perto das situações clínicas, isso vai ficar muito mais evidente. Então, nós sabemos de toda a determinação social da saúde, temos consciência do quanto as condições socioeconômicas, culturais, ambientais impactam sobre a vida, impactam sobre o que cada um de nós trouxe como condição e como fator de hereditariedade, mas é exatamente nesse encontro com o ambiente que essas nossas potencialidades podem surgir. O que nós estamos querendo destacar aqui mais uma vez é que esse modelo de determinação social da saúde do ponto de vista da produção de políticas públicas voltadas para a primeira infância não nos atende. Nós precisamos fazer aqui algum reparo, ou pelo menos chamar a atenção que, nesse núcleo inicial, esse núcleo mais próximo, que é esse que fala da idade, do sexo, e que isso, desses impactos sobre o estilo de vida dos indivíduos, de que nós, então, não podemos falar, desde o início da vida, de impactos sobre o indivíduo, já que o bebê não é um indivíduo. O bebê é alguém em processo de individuação. O bebê é alguém que vive em mutualidade e, portanto, o cuidador precisa ser considerado na produção de políticas voltadas para essa faixa etária, pelo menos. Então, essa é a nossa chamada nesse sentido. Uma outra coisa que eu quis trazer são alguns dados das condições de vida das crianças brasileiras na primeira infância. Bom, nós temos uma população de 0 a 8 anos, que não é a primeira infância no Brasil, a primeira infância no Brasil é 0 a 6, mas aqui nós temos um recorte de primeira infância de 0 a 8. Temos aproximadamente 13 milhões e meio de crianças, quer dizer, nós temos uma população do Chile inteira aqui, temos um Portugal inteiro e outros tantos países e essas são as nossas crianças de 0 a 8 anos sobre as quais estamos falando com a preocupação que trazemos aqui. Em termos de saúde lembrar que esses indicadores sobre saneamento, saneamento básico, eles se compõem em três vertentes, que é o de fornecimento de água, sistema de tratamento de esgoto e coleta regular de lixo. Nessa pesquisa que leva em consideração os censos de 2000 e de 2010 e também um trabalho de levantamento da PNAD de entre 2004 e 2014, foram, percebeu-se que 11 milhões e 400 mil crianças vivem em domicílios sem pelo menos um desses três elementos de saneamento básico. Então, das 13 milhões de crianças, 11 milhões vivem nessas condições. Quer dizer, pelo menos um desses três elementos não existe nos seus domicílios. Uma outra coisa que nos chama absolutamente a atenção são os indicadores de pobreza e nós trouxemos apenas um, porque eles são muitos. mais a nos lembrar que 10,5 milhões de crianças vivem em domicílios cuja renda per capita mensal é abaixo de meio salário mínimo. Não preciso fazer comentários que os senhores já poderão ver. Uma outra coisa que nos chama a atenção, eu também não trouxe indicadores apenas para a gente pensar a questão das violências. Se a gente acompanha as manchetes dos jornais, basta a de ontem e a de anteontem, não precisa mais do que isso. As mortes das crianças nos grandes centros por todo tipo de violência, nós não estamos falando nem aqui da violência intrafamiliar, estamos falando de outros tipos de violência, então da atenção que temos que ter para esse tipo de questão. Um levantamento da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo Brasil, isso é do ano passado, esse relatório de violência letal contra crianças e adolescentes no Brasil, os homicídios são a principal causa do aumento drástico das mortes das crianças e adolescentes por causas externas, então, no ano passado, 29 crianças e adolescentes eram assassinadas por dia no Brasil. O país está em terceiro lugar em homicídios de crianças e de adolescentes numa lista de 85 países. O Brasil está em terceiro lugar. Os assassinatos representam 2,5% do total de mortes até os 11 anos de idade. Aos 12 anos, quando a gente mais comumente fala da entrada na adolescência, isso já muda para 6,7% do total de mortes nessa faixa etária. Aos 14 anos, isso já é 25% e aos 17, já atinge 48% de óbitos nessa faixa. muito bem. Então, diante de todos esses desafios, a gente fica aqui se perguntando como construir, como co-construir uma política cuidadora voltada para as crianças nessa faixa etária. Precisamos ter modos de fazer, modos claros e operadores conceituais também para esse modo de fazer. Nós definimos que algumas questões eram importantes, estratégicas e também táticas do ponto de vista de capacidade de escuta, de negociação, de cooperação, de um estado de espírito cooperativo que nos permitisse trabalhar e definimos então o trabalho em territórios, porque quando a gente quer encarnar essa política a gente precisa definir território, então tivemos a oportunidade de trabalhar junto com a coordenação geral de saúde da criança, de aleitamento materno do ministério, a definição desses territórios e acaba que de início foi, a gente trabalhou todos os estados brasileiros, todas as capitais voltando o nosso trabalho para a capacitação de gestores da criança tanto do estado quanto do município para poder trabalhar essas temáticas que eu estou aqui levantando. Mas a maneira de trabalhar isso levou em consideração um tipo de encaminhamento que é do levantamento cartográfico e da agrupalidade com a expectativa de conseguir então um produto que era essa política nacional de atenção integral à criança. Eu vou pular um pouco isso aqui porque senão meu tempo não vai dar. Queria dizer que a gente nesse estado de espírito cooperativo a gente considerou o trabalho de um cientista social americano Richard Sennett talvez os senhores já conheçam e que nos ajudou muito com o livro chamado Juntos Trabalho Cooperativo o Richard Sennett foi assim um encantamento para a nossa equipe de trabalho ele nos mostrou porque ele é um estudioso da psicologia também como é que esse estado de espírito cooperativo é construído a partir da primeira infância também a mãe e o bebê precisam dessa cooperação para a sobrevivência e para a sustentabilidade e ele vai então nos falando em fases diferentes dessa cooperação chegando até ao que ele chamou de habilidades dialógicas quer dizer quando já se pode falar quando se pode falar então essas habilidades elas serão utilizadas para essa negociação essa capacidade de escuta essa maneira de lidar com a gestão da discordância para que nós possamos levar adiante em campo tão adverso muitas vezes possibilidade de encaminhamento para o nosso trabalho e ele diz então que essa capacidade de cooperar ela é absolutamente fundamental aos desafios da intersetorialidade e da integralidade a política foi construída então nessa lógica nós tivemos encontros presenciais dez encontros presenciais de todo esse pessoal esse Brasil todo durante quatro anos e tivemos também a possibilidade de uma plataforma eu não tenho aqui a plataforma mas nós trabalhamos com uma plataforma virtual que foi customizada pelo Universus exatamente para que nós pudéssemos entre os encontros presenciais podermos fazer um trabalho de conexão em discussão com as pessoas lá no território levando adiante a produção e a melhoria de redes de atenção redes de serviço voltados para a criança aqui então é só um retrato dessa política como ela ficou ela acabou se estruturando em sete eixos que os senhores poderão ver aí o primeiro eixo de atenção humanizada gestão parto nascimento aleitamento materno e alimentação complementar desenvolvimento integral da primeira infância crianças com agravos prevalentes e doenças crônicas crianças em situação de violência crianças com deficiência vigilância e prevenção do óbito enfim vários desses eixos os senhores conseguirão localizar em seguida quando vão se falar um pouco mais detidamente sobre a questão da síndrome da zika congênita e de todos os desafios que temos em termos de linhas de cuidado e de redes que precisam ser acionadas para esse cuidado com essas crianças para finalizar uma citação da nossa poetisa Gabriela Mistral nos lembrando que o futuro das crianças ele é sempre hoje amanhã será tarde muito obrigada obrigado doutora miliária convido agora a doutora Teresa Della Mari diretora do departamento de ações programáticas estratégicas da Secretaria de Atenção e Saúde do Ministério da Saúde para nos falar sobre estratégia de fortalecimento da atenção integral às crianças e famílias afetadas pela síndrome da zika congênita e sífilis toxoplasmose rubéola citomegalovírus e herpes bom boa noite a todas e todos boa noite presidente gostaria de agradecer muitíssimo esse convite dizer que é uma honra estar nessa casa na Academia Nacional de Medicina gostaria de agradecer muito ao ministro temporão qual tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Saúde durante toda sua gestão e ter conhecido Liliane nessa época e gostaria também de cumprimentar e fazer um agradecimento especial ao Carlos Maciel diretor do Instituto Fernandes Figueira que agora não está mais mas que durante toda a sua gestão deu um apoio e um suporte muito importante a tudo isso que vocês estão vendo isso não seria possível se a gente não tivesse essa equipe maravilhosa do Instituto Fernandes Figueira de toda a sua equipe que eu acho que nesse simpósio trouxe questões tão importantes e tão profundas acho que da natureza humana daquilo que nós somos do que essa academia representa do cuidado que Liliane falou tão bem e queria dizer da honra de estar nessa casa por também ter um laço familiar com um dos presidentes dessa casa que foi meu tio avô doutor Rinaldo de Lamari um grande pediatra desse país que também trouxe para as famílias para as mães principalmente para as mães principalmente toda essa amplitude do cuidar quando ele escreveu o livro do bebê ele conseguiu transmitir de uma forma muito simples para as mães e todas as mães esse livro é uma grande bíblia que é exatamente o autoconhecimento você está ali no dia a dia e com muita simplicidade você conseguir cuidar do seu filho e a gente está aqui hoje falando sobre um tema tão complexo e nessa casa é extremamente significativo e eu mais uma vez agradeço por essa oportunidade bom o que eu vou colocar aqui o que eu vou dizer para vocês eu acho que é um resumo de tudo isso que foi essa grandiosidade de várias de um conteúdo de várias falas aqui muito importantes desse sistema único de saúde tão importante para o Brasil e com todas as dificuldades que a gente tem mas num momento muito delicado como que em nível nacional a gente está enfrentando isso e como que a gente cotidianamente está se deparando com uma situação que nos instiga e que nos interroga o tempo todo no cuidado e na saúde como muito bem disse Liliane a saúde numa concepção muito mais ampliada que não é meramente ausência de doença então isso que eu não vou dizer porque todos já colocaram mas eu queria situar vocês de toda essa situação como é que a gente se viu no Ministério da Saúde quando toda essa situação se colocou e a gente tinha 4 mil quase 5 mil crianças notificadas com a suspeita e que a gente não sabia direito a princípio era microcefalia e a gente não conseguia localizar essas crianças o grande desespero a grande angústia nossa era ver aquele resp aumentando a cada dia a cada dia e a gente não encontrava as crianças e não tinha como localizar e todo mundo serviços todo mundo bastante preocupado e tentando achar uma solução então a gente tinha uma situação de 6.158 casos notificados com 745 casos confirmados um número importante de casos descartados mas a gente tinha que encontrar essas crianças então durante esse momento que foi março do ano de 2016 o Ministério da Saúde concentrou todo o seu esforço na Secretaria de Atenção à Saúde para encontrar em conjunto com o Ministério de Desenvolvimento Social fazer uma grande força tarefa nacionalmente para fazer o esforço de encontrar essas crianças e aí o que que o Ministério fez ele fez estabelecer uma estratégia de ação rápida que tinha como objetivo por meio dessa portaria interministerial trabalhar toda a estrutura operacional que no primeiro momento para nós estava muito claro o que a gente precisa encontrar essas crianças e diagnosticar a gente precisava ter a certeza se essa criança tinha ou não a situação confirmada no caso era de microcefalia e a questão toda do perímetro cefálico a gente se juntou com o Ministério de Desenvolvimento Social porque a gente viu aí uma grande oportunidade tendo em vista uma doença importante de um número também importante de crianças que estavam sendo notificadas e da situação familiar bastante com uma renda familiar precária dessas crianças receberem o benefício de prestação continuada então a gente se juntou ao Ministério de Desenvolvimento Social fizemos essa portaria e algumas instruções operacionais conjuntas que deu esse escopo desse processo que foi exatamente identificar todas as crianças com suspeita de microcefalia estabelecer no mais curto prazo e na forma mais confortável para as crianças e suas famílias o diagnóstico de todos os casos suspeitos garantir o acesso ao cuidado e a proteção social de todas as crianças isso era fundamental e o repasse o Ministério da Saúde repassou para todos os estados um valor que pudesse também acelerar a ajuda aos estados para que pudesse contratar a van as mães pudessem ir para hotéis enfim foi um grande mutirão nacional para que essas crianças pudessem ir para os centros de referência porque não é em todo lugar que tem centros de referência com capacidade de tomografia de diagnóstico de profissionais altamente capacitados para conseguir diagnosticar então grande parte disso estava nas cidades polo ou nas capitais então as crianças eram na sua maioria do interior do nordeste e tinham que fazer esse deslocamento e para isso era necessário que a gente rapidamente pudesse acionar uma infraestrutura para levar essas mães para os profissionais fazerem hora extra mutirão enfim e foi o que foi feito em todo o Brasil e o resultado foi muito bom a gente conseguiu num curto prazo num curto tempo conseguir diagnosticar essas crianças então a gente teve nacionalmente um plano nacional que tinham três eixos o eixo dois era o eixo do cuidado e a gente tinha essa meta que era ampliar o máximo possível essa capacidade de teleconsultoria teleconferência protocolos diretrizes enfim a gente trabalhou muito nacionalmente com vários profissionais vários o Instituto Fernandes Figueira Fiocruz e vários outros institutos muito importantes para que a gente pudesse chegar nesse conjunto de materiais e orientações para os profissionais para minimamente ter uma orientação nacional e que todo mundo pudesse estar no mesmo rumo e a gente pudesse trazer esse conforto para as famílias no sentido de que elas pudessem ser rapidamente diagnosticadas então esses materiais todos foram feitos esse azul escuro é o último as orientações integradas a gente conseguiu nesse processo fazer um movimento muito grande da integração entre vigilância e assistência que todos sabem o quanto é importante além de toda a orientação na atenção a promoção a estimulação do desenvolvimento infantil como também a questão da própria estimulação precoce então a gente trabalhou fortemente não só nas orientações para a estimulação para os profissionais como também para as famílias o relato da doutora Patrícia do Maranhão a própria Liliane tem colocou Liliana Thais do Rio de Janeiro mostram o quanto que é fundamental não só o profissional se apropriar mas como as famílias a gente tem feito muitas reuniões com várias sociedades e todas são unânimes em colocar para nós que são as famílias que vão fazer a diferença é inviável é inviável você ter especialistas a doutora Patrícia colocou muito bem é gastro é neuro é isso é aquilo se a gente der esse rumo para as famílias elas vão ficar desorientadas é como diz a Maria Antônia do movimento Dow ela fala que é fundamental você não tirar a mãe daquele daquele universo que ela tem daquela ordem lógica da cabeça dela de como cuidar dos seus filhos numa situação em que a família se encontra num momento diferente da vida dela que tem um abalo importante então você pode desmontar uma lógica na cabeça de uma mãe de uma família se você não souber orientar bem essa família então todo esse cuidado que a gente tem tido ao longo junto com os nossos toda a relação interfederativa aqui é uma fotografia rápida de uma situação que a gente a partir então dessa realidade a gente tentou trabalhar um sistema nacional informatizado que era o CIRAM ele não deu certo a gente hoje está trabalhando fortemente com a vigilância para a gente criar um sistema nacional informatizado para todas as anomalias a gente não quer trabalhar a questão da microcefalia hoje a síndrome congênita ela traz um outro universo para a gente crianças que estavam escondidas podemos dizer assim entre aspas a realidade da síndrome trouxe para a gente toda essa necessidade do cuidado da atenção integral à criança da importância de desenvolvimento infantil isso aqui é um pouco para mostrar para vocês que numa planilha simples que a gente criou em função de não ter dado certo esse primeiro sistema a gente tem conseguido minimamente mostrar para os gestores a importância da informação então aqui mostra um pouco os dados de crianças que estão sendo acompanhadas isso para nós é fundamental a gente saber mesmo com todos os percalços que a gente tem numa planilha de Excel mas é fundamental a gente saber como os estados estão acompanhando e a minha fala aqui hoje é exatamente é uma aposta de tudo isso que foi falado aqui de ir mais longe de aprofundar junto com os gestores municipais os gestores estaduais esse cuidado e chamar atenção para uma síndrome que a gente não sabe ainda tem muita coisa que a gente desconhece como a doutora Patrícia colocou aqui e a gente está todo dia trabalhando com esses profissionais para a gente melhorar recentemente a gente conseguiu levar na Conitec a questão do medicamento que até então era para crianças acima de 16 anos e agora a gente consegue fazer com que a Conitec reconheça porque não tem evidência científica a evidência científica é a doutora Patrícia são os vários profissionais que estão no cotidiano lá olhando as crianças vendo os eletros e tudo então a gente também tem que trabalhar com essa realidade aqui são os dados do benefício de prestação continuada para confirmar isso que Liliane colocou da realidade social do nosso país uma desigualdade enorme então vocês vejam 2.255 benefícios de prestação continuada concedidos num total de 2.000 hoje nós temos 2.790 crianças confirmadas com microcefalia não mais microcefalia mas síndrome então vocês podem ver aí que a maioria das nossas famílias são famílias extremamente carentes aqui não vou me deter mas procurar mostrar para vocês todo o esforço que foi feito para caracterizar a doutora Patrícia já falou isso muito bem chamar atenção os nossos desafios que muitas coisas a gente ainda não tem ainda resposta mas nós temos que continuar a investigar algumas parcerias muito interessantes como por exemplo com a Unicef com o projeto Redes de Inclusão que traz exatamente isso que Liliana e Liliana as Lilis falaram aqui na experiência do Rio de Janeiro que é exatamente essa integração e juntar os profissionais de saúde de educação para que juntos a gente possa dar esse conforto para a família porque essa criança vai crescer ela tem que ir para a escola ela tem que viver a vida normal dela ela tem que continuar a vida dela como foi muito bem dito aqui essas crianças tem uma felicidade elas tem direito de serem felizes a gente não pode condenar essas crianças então esse projeto mostrou que isso é viável que educação saúde e assistência social esses profissionais aprendem muito junto esses profissionais da educação estão aprendendo a lidar com essas crianças então está sendo muito recompensador essa do ponto de vista da ciência do ponto de vista das pesquisas então a gente criou no Ministério da Saúde a RENESICA uma rede nacional internacional de pesquisas para a gente tentar descobrir o Brasil é o olho do mundo nesse processo e aí olhando para essa nossa realidade o que a gente foi encontrando depois da estratégia rápida uma hora tinha que acabar a estratégia rápida porque a gente já tinha conseguido em nível nacional que todos os estados se organizassem ampliasse a sua rede diagnóstica e era preciso ir avançando e ir além do que a gente estava fazendo ou seja as crianças voltaram para casa o cotidiano se colocou se instalou como muito bem foi colocado aqui em várias palestras e o que a gente viu começamos a nos perguntar se havia uma concentração também de crianças nos municípios porque a gente vê uma 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 são pontinhos do Brasil são mais de mil municípios que tem crianças com microcefalia mas será que elas estavam concentradas em algum lugar será que elas estão concentradas na capital a gente foi fazer esse levantamento e a gente descobriu aleatoriamente fizemos um levantamento aleatório com crianças com mais de quatro municípios com mais de quatro crianças confirmadas e a gente encontrou esse resultado as barras com os números são números de municípios em cada estado com crianças com mais confirmadas mais de quatro crianças em municípios e aí a gente se deparou com uma realidade em que havia uma concentração principalmente a capital região metropolitana e algumas cidades do interior e a gente então começou a pensar o que a gente faria então após estratégia rápida a gente deparou com situações interessantes se vocês repararem ali em Cuiabá vocês vejam ali são os casos a época isso no ano passado digamos do passivo ou seja do percentual de crianças que precisavam ainda ser diagnosticada se vocês repararem em Cuiabá está dando 67% e se vocês olharem na Mato Grosso está dando 30 e poucos por cento ou seja mais da metade das crianças estavam na capital então do total de crianças desse passivo grande parte ainda estava na capital de casos ainda serem notificados que precisavam ainda ser confirmados desculpa aqui hoje essa é a realidade do Brasil hoje nós estamos assim então vocês viram que já reduziu muito mas a gente tem ainda um grande desafio nós temos hoje 3.191 casos de investigações se nós lá em 2015 tínhamos 4.900 e poucos casos em investigação não diminuiu muito nós temos 3.191 casos então a gente ainda tem muitos casos ainda a investigar fora aqueles que a gente tem que voltar para trás que a gente vai ter que voltar por conta da realidade que está sendo mostrada que mesmo as mães e as crianças que nasceram com o perímetro cefálico normal elas podem aparecer com um problema posteriormente como já foi detectado então o alerta todos os profissionais de saúde para a questão do atraso de desenvolvimento ou qualquer outra questão que possa aparecer aqui é a mesma situação que eu coloquei para vocês mostrando hoje então que nós temos 13 mil quase 14 mil casos notificados desses aí 2.781 confirmados e a importância desse cuidado do segmento da criança que a gente continua atrás nessa pequena planilha de monitoramento e aí o que que a gente fez a gente pensou então em trabalhar com 6 estados onde tem uma concentração maior de crianças e trabalhar de uma forma em que a gente pudesse levar para esses estados exatamente essa toda essa estratégia essa metodologia que a IBBS começou lá no Ministério da Saúde com toda essa concepção desse novo olhar da criança com toda essa sensibilidade que a Liliane trouxe dessa dessa concepção mesmo é muito mais do que um olhar é uma concepção muito maior uma concepção de trabalhar o desenvolvimento infantil da criança nessa dimensão que é trazida aqui dos conceitos que a IBBS traz é muito amplo isso é muito profundo da essência do ser humano e do que a gente quer para o nosso país do que a gente quer para uma nação se a gente quer investir numa nação a gente precisa investir isso está mais do que evidente na primeira infância e a gente está vendo são quase 3 mil crianças que foram acometidas com a síndrome isso é uma questão muito importante para um país com uma dimensão com o Brasil e com um país que está diminuindo cada vez mais já não está conseguindo repor mais do ponto de vista dos nascidos vivos a gente daqui a 20 anos somos um país de idosos rapidamente enquanto outros países chegaram a 100 100 anos para ficarem envelhecerem a gente rapidamente em 30 40 anos já somos um país de idosos e temos que pensar sobre isso a Marielsa mostrou aqui o Maranhão está lá diminuiu barbaramente os nascidos vivos do ano de 2015 para o ano de 2016 e essa é uma tendência isso não vai diminuir então o que a gente quer trabalhar são quatro eixos em saúde sexual reprodutiva cuidado integral das crianças cuidado integral das famílias e educação permanente é isso que a gente quer fazer levar exatamente toda essa estratégia esses conteúdos para os estados e para esses 32 ou 35 municípios se não me engano onde a gente elegeu para a gente fazer essa aposta e eu quero aqui presidente voltar espero ter uma outra oportunidade em voltar aqui a essa academia para trazer os resultados do que a gente conseguiu de mostrar que é viável que é possível a gente conseguir fazer uma intervenção que seja capaz de mudar a realidade dessas crianças e dessas famílias aqui são os municípios depois essa apresentação vai ficar disponível para vocês e o que a gente quer é trabalhar exatamente como muito já bem foi colocado na concepção desse casal que pensa em ter filho garantir a esse casal esse momento muito especial do momento desejado de ter um filho então o que a gente quer nesses quatro eixos é melhorar a capacidade de resposta dos profissionais de saúde para as necessidades reprodutivas de homens e mulheres em todo o seu ciclo de vida aí chama atenção para as adolescentes e os adolescentes também que grande parte cerca de 30% das mães que tiveram filhos com a síndrome são adolescentes um número muito maior do que hoje tem no Brasil que é 19% hoje do total dos nascidos vivos no Brasil 19% são adolescentes e nessa realidade 30% são adolescentes inclusive num estudo que a a Débora Diniz que é uma pesquisadora muito importante até saiu no jornal ontem no jornal de manhã no Bom Dia Brasil ela trouxe a questão de Alagoas onde mães de 16 anos já viúvas porque os maridos foram levados aí pela violência na questão do cuidado integral a criança trazer algumas questões que a gente está negligenciando a questão da sífilis congênita é inadmissível a gente está com um aumento da sífilis congênita e não foi por causa da penicilina o ministério já detectava esse aumento essa tendência de aumento então isso nós estamos falhando muito naquele atendimento primário ali do pré-natal do cuidado daquela daquela gestante enfim então a caderneta de novo aparece aí como elemento importante doutora Adela Mari dois minutos por favor sim pois não estou concluindo já o eixo 3 e 4 já finalizando que é exatamente ampliar o cuidado psicossocial no território que muito já bem foi colocado aqui fortalecer isso muitas vezes muitas vezes também essa questão é muito negligenciada a doutora Patrícia vai poder falar um pouco mais aqui sobre isso o que é o projeto Ninar que é exatamente isso dar a oportunidade às famílias deste cuidado abrir dar consciência às famílias às mães aos cuidadores a todos que estão envolvidos a sociedade de uma forma geral da importância desse cuidar e que todos nós somos capazes de cuidar cada um do seu jeito mas todos nós somos capazes de cuidar então a saúde mental está bem com a sua saúde mental é fundamental e a gente pode fazer isso então aqui é um pouco como que a gente vai fazer a Liliane já falou aqueles quadradinhos ali entre eles é a plataforma que a gente vai utilizar para esses municípios apostando muito nessa capacidade dessa retroalimentação já que a gente não vai estar lá presencialmente mas a gente está de forma virtual esses profissionais tendo apoio da capacidade da genialidade de todos esses profissionais que estão descobrindo as suas capacidades redescobrindo muitas coisas nesse processo e finalizando aí um pouco alguns elementos que a gente trouxe já nesse processo de construção junto com os estados o quanto de possibilidades que a gente já deu para que eles pudessem se sentir acolhidos também e tendo essa capacidade de não se perder nesse cuidado conseguimos construir esse conjunto de centros diagnósticos agora a gente precisa ter a capacidade de dar todo esse suporte para essa família para essa mãe que está lá no interior e que não tem fisioterapia não tem terapeuta ocupacional e como é que ela faz nós precisamos dar essa resposta para essa mãe e eu tenho certeza que a gente pode junto unidos com a sociedade civil com a importância dessa academia poder chegar longe nesse Brasil todo o que a gente está fazendo e eu acho que esse simpósio aqui está de parabéns queria cumprimentar a academia Liliane ao ministro temporão por essa iniciativa porque atrás vem muita gente obrigada muito obrigado doutora Delamario fazendo o juiz ao sobrenome nosso querido Delamario era um bom amigo e ele me contou a história do livro a mim pessoalmente que ele tinha um consultório no subúrbio no início da vida e muito pouco concorrido e ele ficava muitas horas sem ter o que fazer então ele não queria largar o consultório e contou para mim comecei a escrever as coisas que a mãe devia fazer como fazer o leite quando ele viu ele tinha um livro e aí o consultório começou a lotar ele já não pode escrever mais e foi um cheio de grande sucesso grande figura foi presidente dessa casa e realmente era uma figura extraordinária muito amigo eu sentava lá no fundo ele trazia um sanduichinho que ele comia ele não comia o lanche não a gente comia o sanduichinho lá no fundo junto agora então vamos dar prosseguimento a última fase nós temos que manter o horário porque a academia é rígida e as 20 horas encerra mesmo e eu convido então a doutora Zeny Carvalho pesquisadora da Universidade Federal do Maranhão para em 10 minutos nos falar sobre a contribuição do estado do Maranhão projeto Ninar depois a Patrícia Souza vai falar de novo 10 minutos doutora Patrícia rigorosamente porque eu quero dar 20 minutos ao doutor Marcos Pacheco que vai representar nosso governador boa noite também quero agradecer muito a oportunidade a academia na pessoa do seu presidente ao nosso sempre ministro temporão e a IBBS Liliana e Liliane que fizeram esse convite e parceiras de muito tempo junto ao Ministério da Saúde eu sou médica neonatologista fiz 35 anos de formada e passei a minha vida toda cuidando de mães e de bebês eu tenho eu sou professora da Universidade Federal do Maranhão mas sou também consultora do Ministério da Saúde da Coordenação Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno desde 1991 quando nós começamos a construir a política de atenção humanizada ao recém-nascido método canguru que eu tenho a honra e o privilégio de trabalhar junto com um grupo muito grande e forte de pessoas do Ministério da Coordenação Geral de Saúde da Criança e de consultores espalhados por esse Brasil afora e essa minha vivência que já era bastante antiga e de muito aprendizado no cuidado com as mães de pré-termo ela está sendo importante agora para a gente pensar no cuidado com as mães dos bebês com Zika tal qual as mães do pré-termo que não tem oportunidade de passar da fase do seu bebê imaginário para o bebê real porque o bebê nasce antes disso e muitas vezes no nascimento elas tem um momento de crise as mães dos bebês com síndrome de síndrome congênita do vírus Zika essas mães também elas estão vivendo isso elas têm o seu bebê imaginário e na hora de passar para pensar no bebê real a realidade é muito dura para elas então é disso tudo que nós temos falado ao longo desse dia dessa tarde noite eu vou começar nós temos um bloco agora de novo de contribuições do Maranhão nesse bloco tem uma parte da pesquisa que eu vou falar depois a Patrícia vai apresentar a nova forma de cuidado no NINAH e vamos fechar com o nosso secretário falando sobre a parte mais ligada à gestão é nos nesses dez minutos que me competem para apresentar o que nós temos feito de pesquisa eu começo mostrando o nosso grupo de pesquisa que é um grupo da Universidade Federal do Maranhão que envolve o Departamento de Saúde Pública e o Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva na verdade além do Departamento de Saúde Pública ele é um grupo multidepartamental nós temos Medicina 3 Medicina 1 Enfermagem Odonto e Patologia então a Universidade tem muitos representantes dos seus departamentos nesse grupo o nosso coordenador é o professor doutor Antônio Augusto Moura da Silva uma pessoa brilhante que tem dado uma contribuição muito grande para este país em estudos epidemiológicos especialmente com ênfase na área materna e infantil e só para registro a primeira reunião do nosso grupo de pesquisa aconteceu em agosto de 1999 quando eu e o meu marido que também é professor da universidade terminamos o mestrado no Fernandes Figueira minha casa o nosso querido Cacá ainda está aqui eu fui eu sou fruto do Fernandes Figueira e me sinto parte do Fernandes Figueira até hoje eu não faço essa separação e quando nós terminamos o mestrado Antônio Augusto nos convidou para formar esse grupo de pesquisa que se mantém até hoje o nosso grupo ele tem trabalhado muito em cooperação com Ribeirão Preto e em cooperação com Pelotas esses três essas três cidades estados tem as grandes coortes do país nós temos coortes acompanhando crianças que já estão com 17 18 anos desde o pré-natal temos alguma coorte do nascimento e agora estamos com uma coorte essas coortes são em parceria com Ribeirão Preto e Pelotas estamos com uma com jovens de 17 18 anos que nós estamos estudando inclusive os fatores do nascimento e as condições atuais de vida e nesses estudos nós temos pesquisas de depressão materna e as repercussões ao longo da vida das crianças e das mulheres estudos de violência estudos de avaliação nutricional e muitos outros e aí há um ano exatamente o professor Antônio Augusto foi procurado no departamento de saúde pública pela doutora Juscelia que a doutora Patrícia já falou foi quem recebeu os primeiros casos e aí chamou Patrícia pensando na assistência e foi ao departamento de saúde pública e chegou lá numa tarde lembro muito bem ela e uma outra professora dizendo assim o que vocês podem fazer para nos ajudar não sabemos o que fazer estão chegando cinco crianças dez crianças dezenove crianças e nós estamos desesperadas essas foram as palavras de Juscelia imediatamente Antônio Augusto reuniu o nosso grupo nós estamos com essas coortes em movimento mas falou assim é uma emergência de saúde pública o nosso papel é dar uma resposta vamos nos dividir e fazer uma força tarefa hoje nós nem sabemos exatamente quem é do grupo de pesquisa e quem é da assistência e do NINAR porque houve uma integração de tal forma e um envolvimento e uma preocupação que horas as reuniões acontecem no departamento horas as reuniões acontecem no NINAR e todo mundo se envolveu e finalizamos num projeto que foi teve um financiamento aprovado pelo CNPq e pela FAPEMA que chama monitoramento da síndrome congênita pelo vírus Zika soroprevalência e análise espacial e temporal do vírus Zika e chikungunya no Maranhão então eu vou tentar colocar aqui para vocês uma rápida muito rápida contextualização do problema e a relevância do tema eu acho que fica fácil falar disso agora depois da tarde toda que nós tivemos das questões que foram apresentadas e dos casos que Patrícia nos mostrou e aí nós temos muitas questões para pensar e responder como evoluem as crianças com a doença grave sabemos pela experiência clínica da Patrícia e isso é muito importante mas a pesquisa ela dá uma outra dimensão ela cria uma evidência científica para as observações reais concretas pertinentes mas que são empíricas da Patrícia então esse é o papel três minutos tá não eram dez a senhora tinha dez agora tem na verdade dois eu dei mais um três agora dois e meio ok então temos várias perguntas para responder é essas a pesquisa ela se sustenta junto com a assistência e a pesquisa contribui para a assistência nós estamos adquirindo equipamentos é caríssimos com o financiamento da pesquisa para por exemplo os exames oftalmológicos estamos tentando resgatar os dados das crianças que a gente não conseguiu botar no RESP até agora numa parceria com a Secretaria de Saúde e temos todos esses eixos para estudar é claro que isso é uma força tarefa e nós precisamos de instituições participantes e aí nós temos a Universidade Federal do Maranhão uninar aqui em destaque por todo o suporte que tem dado Secretaria de Saúde e Governo do Estado do Maranhão temos parceria com a Universidade de São Paulo com a Duque University com a Universidade Federal de Minas e com a Escola Nacional de Saúde Pública esse é um desenho onde nós temos o projeto central que é esse que eu já falei para vocês e seis subprojetos subprojetos um, dois, três, quatro cinco e seis esses projetos eles estão divididos em um eixo quantitativo e em um eixo qualitativo o eixo quantitativo ele vai desde o acompanhamento clínico do crescimento e desenvolvimento dessas crianças passando por um monitoramento de microcefalia que nós fizemos nas maternidades com coleta primária avaliação de resposta inflamatória análise espacial e temporal e o eixo qualitativo que é o eixo que eu coordeno nessa pesquisa nós estamos já em campo buscando conhecer as vivências de pais e famílias de crianças nascidas com síndrome congênita tem um subprojeto que está avaliando o processo de trabalho dos profissionais diante dessa epidemia como eles perceberam e como se reorganizaram e um processo que está estudando a gestão avaliação das redes de atenção à saúde na gestão do cuidado da mulher e a criança no contexto da epidemia que temos hoje hoje o grupo de pesquisa acompanha 152 crianças e essas crianças aumentam a cada dia a Patrícia me disse que tem uma criança um caso novo de dezembro e a gente tem inserido essas crianças publicamos o primeiro artigo com 48 casos esse artigo ainda estamos buscando a confirmação laboratorial porque ele foi publicado sem isso e ele nos mostrou ele teve uma grande repercussão ele mostrou o fenotipo das crianças mostrou que essas crianças ganham peso perdão essas crianças elas têm uma certa redução da estatura e tem uma redução drástica do perímetro cefálico quer dizer isso mostra bem o que a Patrícia nos mostrou de tarde elas cada vez mais a cada mês a desproporção do perímetro cefálico se agrava esse artigo teve uma repercussão grande o nosso coordenador fez entrevistas foi motivo de uma reportagem do New York Times eu não vou falar da metodologia o que esperamos melhor conhecimento do quadro clínico e da evolução um acompanhamento em tempo real dessas crianças melhor conhecimento de como os pais percebem enfrentam e uma maior compreensão do processo de trabalho de profissionais temos muitos desafios não é fácil a negociação de conflitos a falta do suporte necessário de investimento a dificuldade com a comprovação laboratorial mas temos uma força tarefa de pessoas que acreditam muito no que fazem então eu espero que em algum tempo nós possamos dar algumas respostas para o ministério e para a comunidade com relação às nossas pesquisas obrigado muito obrigado doutora Zeni Lami realmente é bastante emocionante ver a dedicação desse grupo desde que começou o simpósio até agora a vibração quando a gente vê às vezes os governantes máximos só preocupados com eles mesmo com seu quinhão com seus interesses ver um grupo lutando com poucos recursos fazer um trabalho tão lindo acho que seria interessante que eles assistissem isso para pelo menos ficarem com a consciência pesada é o mínimo que eles tem que ficar convido agora a doutora Patrícia Souza doutora Patrícia consegue ficar em dez minutos porque senão eu vou pular sua fala e vou passar direto então compromisso assumido são 19h22 19h32 eu desligo seu microfone porque senão o doutor Marcos não vai falar dez minutos vamos lá eu gostaria de apresentar agora para todos uma resposta que nós fizemos a nós mesmos quando estávamos no ambulatório de microcefalia congênita a casa de apoio e orientação às famílias de crianças com distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor NINAR surgiu quando em março de 2016 nós fomos convidados para fazer esse ambulatório observando que dia após dia famílias chegavam de todas as maneiras mães solteiras jovens mães e pais também jovens avós mães adotivas a ficar fazendo parte deste ambulatório nesse momento algo muito forte gritava em que estávamos no atendimento que seria o que fazer por essas famílias como fazer além do cuidar da parte médica ops estou querendo correr demais o projeto casa de apoio e orientação NINAR surgiu como um complemento e continuação do trabalho atual desenvolvido no NINAR centro de referência da qual eu tenho o ambulatório o NINAR centro de referência foi criado em 50 dias para dar assistência multidisciplinar a todas as crianças que estavam chegando no ambulatório mas precisávamos de algo mais necessitávamos na verdade de bem mais necessitávamos olhar para essa família pois casa de apoio os municípios faziam esforço para alugar enquanto as crianças estavam em investigação e permanência de reabilitação no centro de diagnóstico no entanto eu que estava à frente do ambulatório sentia uma angústia muito grande em ver que cada família daquela eu tinha vontade de botar no colo eu tinha vontade de fazer alguma coisa e nesse momento foi olhando para essas famílias e vivendo junto com elas ser criado aquela família eu me questionei se não poderia ser feito alguma coisa como é que eu podia ajudar tinha muitas dúvidas tinha muitas angústias e muitas lágrimas mas tinha também ali eu vendo surgindo uma criança com uma mãe e nesse momento essa criança só gritava para mim eu não sou filho da Zika e quando as mães chegavam ao ambulatório dizendo eu tive de cobrir meu filho porque no ônibus ele é filho da Zika eu fui atendida até no pronto-socorro ah esse aí que é filho da Zika não essas famílias não tem o direito nem o dever de ser filhos da Zika eles queriam simplesmente uma coisa que seus pais querem viver a maternagem a maternagem que lhes foi roubada no momento de um diagnóstico precoce de que teriam a síndrome da Zika congênita a missão da nossa casa tanto eu quanto todas as mães e os bebês que estávamos ali que eu a vorei de avó desses bebês porque a vontade era carregar no colo as mães sonhei com uma casa bem diferente uma casa de apoio que tivesse uma missão diferente não somente de hospedagem e não somente de reabilitação prestar um serviço de apoio orientação e assistência multiprofissional as crianças do estado do Maranhão com distúrbio do desenvolvimento neuropsicomotor que abrange não somente a Zika congênita mas também todas as patologias que podem levar uma criança a ter um distúrbio do desenvolvimento neuropsicomotor mas acima de tudo permitir que seus pais vivenciem a maternagem e construam assim a memória de seu filho que não estava sendo construída afinal de contas cada atividade planejada nessa casa foi desenvolvida para permitir que essa família tenha seu filho de volta eu não poderia em nenhum momento nenhum profissional vai poder devolver essa criança com aspectos físicos do bebê desejado mas vai permitir que essa família tenha seu filho de volta que esse filho exista para essa família e foi assim em um sonho pessoal compartilhado com 18 amigos que nós queríamos muito muito mesmo ter uma casa onde toda casa pudesse existir uma mãe e um filho e quando se fala em maternagem nós não precisamos de olhos para ver afinal de contas quando nasce um bebê não nasce uma mãe mas quando uma mãe nasce cria-se a história daquela criança quem poderemos receber na nossa casa assim como todas as casas e casas maranhenses que se perduram pelos filhos e pelos netos nós gostaríamos que essas casas fossem reproduzidas a cada pessoa que passasse por nossa casa nós receberemos crianças menores de 5 anos com distúrbio do desenvolvimento neuropsicomotor e seus acompanhantes no caso a mãe ou a mãe e o pai em tratamento no NINAR centro de referência do nosso ambulatório eu gostaria de frisar que o NINAR ele tem o meu ambulatório de microcefalia congênita mas também temos um ambulatório de neuropediatria da Juscelia de neuropediatria geral temos um ambulatório de epilepsia temos um ambulatório de síndrome de Down também e um de genética clínica o ingresso na casa de crianças com menos de 2 anos de idade por quê? porque nós vamos ficar com essa criança até 5 anos e nós queremos ter pelo menos 3 anos para trabalhar com essa criança são de residentes de outros municípios maranhenses e residentes de bairros afastados de São Luís com essas crianças profissionais que lidam com essa criança eu ia dizer criam como eu profissionais que lidam com essa criança também virão convidados a participar conosco dessa semana de imersão por quê? tem uma dificuldade muito grande de que as famílias sejam cuidadas em seus municípios de origem nós não vamos conseguir nem mesmo somente em São Luís ou qualquer outro estado criar núcleos super especializados de reabilitação então o momento é de mudar o conceito do meu cuidar esse momento é mudar que eu posso sim descentralizar meu cuidado fazer meu diagnóstico e voltar para minha casa e para minha cidade e também continuar cuidando é esse nosso objetivo receberemos a cada semana 15 mães ou responsáveis com seus filhos 9 procedentes do interior que pernoitarão na casa e 6 de São Luís que passarão um dia conosco em uma atividade de imersão nas várias áreas de convivência que nós idealizamos as 9 famílias do interior serão de municípios vizinhos o município com maior estrutura enviará os seguintes profissionais pediatra ou clínico enfermeiro assistente social terapeuta ocupacional fisioterapeuta e fonaudiólogo essas crianças passarão uma semana conosco em um tratamento de imersão nas várias áreas de convivência que nós criamos voltarão para as suas casas com ideais e com ideias de que querem que sim multiplicar essa maneira de cuidar virão novamente após 3 meses para um novo plano de imersão de mais uma semana gostaria de dizer que nossa casa não é centro de reabilitação e também não é centro de hospedagem é uma casa diferente é uma casa que quer promover o cuidado que quer acolher aqueles que cuidam e aqueles que estão sendo cuidados com o centro de referência Niná casa de apoio quer criar um elo muito forte entre as famílias atingindo municípios macro regionais serapais os profissionais que virão acompanhando com essas famílias se sentirão acolhidos e assim poderemos multiplicar os vários ninhos de apoio e ninhos de cuidado que nós poderemos fazer com isso a supervisão e formação continuada que a casa vai oferecer pretende criar este elo que há de passar de pai para filho de amigo para amigo o Niná centro de reabilitação caso de apoio centro de formação continuada visa abranger em pouco tempo de semana a semana nos três meses que vai se repetir aquela programação todas as regionais e os ninhos de cuidado por todo o nosso maranhão e quem sabe essa ideia não pode se multiplicar para outras patologias e outros estados estão programadas as seguintes atividades estarão na casa um pediatra um neuropediatra um psiquiatra e um oftalmologista assistente social enfermagem psicologia e nutrição terapia ocupacional fisioterapia fonoaudiologia fisioterapia respiratória musicalização dança e artes quando eu coloquei essa segunda parte musicalização dança e artes muitas pessoas me perguntaram mas Patrícia para que? eu disse não se conta uma história sem se inventar uma história então nós temos sim de contar uma história através da música de expressar nossos sentimentos principalmente de reconstruir aquilo que nos foi tirado com isso todos os nossos profissionais trabalharão em conjunto não existe nenhuma atividade na casa nem nas consultas que serão feitas individualmente somente em conjunto as oficinas cursos e palestras aos familiares e profissionais das crianças em tratamento serão musicalização arte-terapia dança mãe-bebê pilates mãe-bebê chantala estimulação sensorial cognitiva e neuromotora oficinas de brinquedos e instrumentos musicais e de recursos mobiliários adaptados para crianças com distúrbio do desenvolvimento neuropsicomotor terassute oficinas amigas culinária e contação de histórias aqui são exemplos de algumas atividades das nossas oficinas pois o objetivo principal da casa é recriar é reciclar o grande desejo dos pais no ambulatório era dos cinco era ter a vida que os cinco pais que poderiam dar assistência tinham ah, mas eu quero ter naquela clínica aquela clínica tem tudo que eu desejo mas o que eu queria mostrar para eles que não era a clínica que valia a pena era que estava trabalhando na clínica e seriam eles que queriam trabalhar com seus filhos e para isso nós reconstruímos nas atividades e principalmente nas atividades lúdicas e de compartilhamento de função esse pensamento nós podemos sim reconstruir é desconstruindo o que nos foi dado que nós vamos assim como na culinária reconstruir o sentido daquilo o sabor daquela vivência é que vai valer a pena a arte-terapia todas as nossas nossa equipe ela começou a se reunir muito na surdina e nós participamos tem muitas mães com seus bebês das oficinas para saber se vai dar certo a gente fez com a gente peso e foi uma delícia a música doutora Patrícia quantos minutos um minuto um minuto já passou na realidade um minuto é já uma benesse vou correr a música cantigas de ninar cantigas de roda construção de instrumentos musicais a arte-terapia pintura e tela oficina de feltro modelagem e aqui a nossa casa qual foi a nossa surpresa quando de repente o governo do estado do Maranhão abraçou a ideia e ganhamos um presente muito mais do que podíamos imaginar ganhamos uma casa talvez uma senhora casa que me deu muito trabalho por quê? porque eu queria não aquela casa mas eu queria o que tinha dentro da casa as famílias e isso me fez também pensar de que por que não? por que não reconstruir o ideal de uma casa de família? por que não mostrar para eles tudo o que eles poderiam ter de melhor? e isso o governo do estado o Instituto Aqua incansavelmente nos apoiou em construir essa casa para dizer vocês tem tudo isso mas o melhor de tudo é que vocês vão sair daqui reconstruindo isso com o que vocês tem em casa com isso nós montamos um quadro de horário onde temos várias atividades na casa todas muito bem coordenadas as 15 crianças serão divididas em 3 grupos de 5 e passarão conosco em todas as atividades receberão ao final uma cartilha diária assim como os acompanhantes que consta de um diário de crises e de um diário da história do bebê porque o objetivo é que essas famílias escrevam a história de seus filhos queremos que daqui a 3 meses sejam sabendo das conquistas dessa criança nossa equipe aqui uma equipe maravilhosa um agradecimento doutora Patrícia realmente eu não posso mais terminar só o agradecimento obrigado todos todos se consideram muito agradecidos obrigada pela beleza de apresentação convido então doutor Marcos Pacheco médico secretário de estado de articulação das políticas públicas ex-secretário de saúde do estado do Maranhão que implantou o projeto na sua gestão doutor Marcos está representando o governador do estado do Maranhão doutor Flávio Dino de Castro e Costa que por problemas de última hora de agenda pediu essa substituição doutor Marcos só tem 20 minutos eu lembro a vossa excelência que a academia tem 188 anos e a 188 anos termina as 20 horas e no meu último dia eu não vou quebrar a tradição portanto peço que se mantenha nos 20 minutos para não ter que desligar o microfone muito obrigado boa noite senhor presidente eu vou usar aqui uma estratégia para respeitar o rigor do horário que eu acho muito importante porque isso nos educa e não vou dispensar minha apresentação e vou apresentar só esse slide apenas esse queria cumprimentar todos os meus colegas e dizer que é uma honra muito grande estar aqui na condição de médico inclusive representando os médicos do Maranhão nós somos um estado que tem menos de um médico para cada mil habitantes nós temos 7 milhões de habitantes somos apenas 6 mil e poucos médicos e nós fazemos um trabalho muito duro no Maranhão e eu então queria rapidamente não vou usar os 20 minutos vou usar apenas em torno de 12 a 15 e eu queria me dedicar a essa foto eu não tinha visto a apresentação da minha colega Patrícia mas eu queria contar aqui dois casos porque os casos eles vão ser talvez mais ricos do que a apresentação que eu tinha preparado o primeiro caso é que nós estarmos numa reunião de secretários secretários da área social saúde assistência social também um secretário de governo e o chefe da casa civil numa reunião discutindo esse trabalho que estava sendo feito pelas colegas lá do Ninar e foi aventada a questão dessa casa de apoio que era necessário fazer uma casa de apoio porque precisava de uma casa de apoio e na hora que nós fomos explicar o que seria essa casa de apoio essa casa de apoio não aparecia em lugar nenhum parecia que a gente teria que construí-la e aí o nosso governador que é um ex-juiz federal ex-deputado federal atualmente com 49 anos mas foi eleito com 47 ele para nossa surpresa no meio da reunião disse o seguinte rapaz vamos fazer essa casa na casa de veraneio do governo do governador nós nos olhamos assim um pouco surpresos porque a casa é essa casa que os senhores estão vendo aí na parte direita do slide é uma casa que fica na praia é uma casa grande tem uma piscina é uma casa extremamente confortável num lugar absolutamente nobre muito nobre da cidade de São Luís e opa passei é essa casa aqui aqui a praia inclusive quero dizer que nós temos uma das melhores praias do Brasil modéstia à parte e essa casa era a casa de veraneio era era a casa de veraneio do governador a casa que fazia festas né e que final de semana poderia passar com a família dele mas nós estamos numa época de crise e crise exige criatividade solidariedade e cooperação então o governador resolveu então fazer uma doação que nós estamos torcendo para que seja ad infinito né porque de fato isso é um serviço que não pode voltar atrás não só por causa da microcefalia decorrente da zika porque o nosso problema não são só as crianças com microcefalia decorrente da zika esse problema foi um problema que mostrou a ponta do iceberg nós temos milhares de crianças com microcefalia que decorrem de outras infecções congênitas o problema da zika é porque como ela era uma doença emergente ela chamou atenção todo surto chama atenção mas as endemias negligenciadas não chamam atenção e eu posso dizer com tranquilidade que nós temos no Brasil uma endemia de crianças que nascem com deformação que estão escondidas em locais muito difíceis de você acessar então isso é uma coisa importante e eu também queria dizer que o governador por incrível que pareça ele não é médico mas as vezes ele incorpora esses problemas mais do que nós médicos porque as vezes a gente fica achando que isso não é possível e ele diz é possível basta a gente querer e vai lá e faz e a gente lutou muito para trazê-lo aqui hoje para estar aqui hoje mas infelizmente nós estamos vivendo tempos difíceis muito difíceis do ponto de vista técnico do ponto de vista fiscal financeiro fiscal e do ponto de vista político também eu não preciso falar disso mas governar com um problema desse nessas circunstâncias não é fácil e a gente queria que eu já estou finalizando as minhas palavras porque eu ainda tenho um vídeo de três minutos que eu preciso rodar para vocês nós fizemos no Maranhão uma coisa que nem nós mesmos acreditávamos primeiro nós conseguimos balançar as estruturas da última capitania hereditária do país porque há mais de 50 anos nós tínhamos uma linha de nostriamento político não vai ter milagre no Maranhão vai continuar morrendo criança no Maranhão vai continuar o Maranhão vai continuar pobre por muito tempo porque isso não se muda da noite para o dia o que essa geração está fazendo é olhar de um modo diferente o Maranhão é ver as potencialidades do Maranhão é abrir mão daquilo que a gente chama de aristocratização da política e fazer uma política mais voltada para o social isso não é fácil isso não é simples mas precisa ser feito e eu para finalizar gostaria de deixar aqui o abraço do nosso governador Flávio Dino a todos vocês e lembrei também de um outro caso interessante o nosso governador como sabem ou se não sabe vou dizer agora ele não é o meu caso mas é o caso dele ele é filiado ao Partido Comunista do Brasil e assim que foi eleito um jornalista perguntou para ele mas você vai implantar o comunismo no Maranhão ele disse não eu vou tentar implantar o capitalismo no Maranhão porque lá nós estamos no feudalismo então para perceber a dificuldade que é hoje fazer gestão pública no Maranhão então eu fiz questão de me focar nesse slide porque ele é colorido ele representa a diversidade que o Maranhão tem hoje o Maranhão é um dos estados mais poliéticos do Brasil nós temos uma carga de negritude muito grande nós temos uma carga indígena demográfica indígena muito grande somos um povo absolutamente miscigenado eu não sei o que eu sou eu só sei que eu sou maranhense e acredito que elas também se sentem assim eu não sei se eu sou índio negro branco eu sei lá o que eu sou eu sei que eu sou maranhense e é essa dúvida e essa certeza que faz a gente estar aqui muito contente e eu queria só mostrar um vídeozinho para vocês que vai demorar 3 minutos de um dos projetos que a gente está desenvolvendo no Maranhão chamado plano mais IDH o vídeo que eu vou mostrar é sobre o eixo da saúde do plano mais IDH o plano mais IDH é uma proposta de governo para tentar elevar o índice de desenvolvimento humano do estado a partir dos municípios mais pobres não dos maiores mas dos mais pobres porque os estatísticos e nós que estudamos epidemiologia a gente diz assim mas por que você está investindo no mais pobre você tem que investir no maior porque se você muda o indicador do maior esse indicador reflete no indicador geral do estado se você for investir nos municípios pequenos você não vai conseguir modificar o indicador geral do estado porque não tem repercussão epidemiológica não tem repercussão estatística isso e o governador sempre vem com essa resposta mas eu não estou preocupado com os números eu estou preocupado com as pessoas que estão lá nós precisamos ter um laboratório que nos ensine que faça com que a gente aprenda o que é certo e o que é errado e a partir do momento que a gente criar uma referência empírica aí sim a gente vai projetar um investimento maior pode ser que eu nem consiga fazer isso pode ser que seja o meu sucessor mas a obrigação dessa geração é não deixar o Marião voltar é botar o Marião para ir para frente eu queria agora só reproduzir o vidro e agradecer muito a atenção dos senhores e a paciência dos senhores você pode me ajudar? eu quero lembrar a todos que essa transmissão é feita ao vivo para qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet e também os vídeos ficam disponíveis no site a partir de segunda-feira então eu vi que alguns estão filmando está tudo lá segunda-feira o Marião está eternizado no site da academia e obviamente na revista também da academia bem, este vídeo ele mostra uma ação de um projeto que nós temos lá chamado Força Estadual de Saúde que são 30 equipes formado por um médico e dois enfermeiros e são supervisionados por uma equipe matricial multiprofissional atualmente nós estamos só em 30 municípios do 217 mas são os 30 municípios mais pobres os mais carentes aqueles que mais precisam da presença do Estado e queria aqui dizer que isso é fruto de um trabalho de uma equipe muito grande não só da área da saúde mas também de outras secretarias Música Música Abril de 2016 Uma verdadeira força tarefa com 120 profissionais de várias áreas da saúde sai da capital São Luís em direção aos 30 municípios mais carentes do Estado foi o início da Força Estadual de Saúde do Maranhão médicos enfermeiros assistentes sociais educadores físicos farmacêuticos fisioterapeutas fonoaudiólogos nutricionistas odontólogos psicólogos e terapeutas ocupacionais deixaram o conforto de suas casas para cuidar daqueles que mais precisam hoje oito meses depois já foram realizados mais de 300 mil atendimentos eu ia consultar lá tem muitas vezes que eu fui para fazer o índice na mão umas quatro vezes enfim né porque estava chegando o dia de operar e não tinha médico para fazer então eu ia lá e disse não pode voltar para trás não tem médico não eu fui para o Otávio né e agora? agora tá bom piorou eu vi que estava né que estava ruim demais a principal missão da Força Estadual de Saúde que integra o Plano Mais IDH é diminuir a mortalidade infantil em crianças de 0 a 1 ano de idade a mortalidade materna as internações por complicações do diabetes e hipertensão e na identificação e tratamento da ranceníase com resultado em curto e médio prazo além disso as equipes da FESMA qualificam as equipes locais de saúde e repassam seus conhecimentos para que esse trabalho seja continuado mesmo após a saída das equipes da Força desses municípios a gente nessas andanças que a gente já teve por vários povoados a gente percebe que ainda existe alguma falta de conhecimento em relação a algumas doenças principalmente essas do grupo prioritário então a gente percebe ainda essa carência de conhecimento e a gente está tentando buscar além da assistência entregar essa população um pouco de conhecimento para empoderar essa população e para que ela possa também se auxiliar no seu autocuidado em oito meses já temos lindas e emocionantes histórias para contar histórias de pessoas que por décadas nunca sentiram o Estado olhando por elas e hoje elas têm o Estado dentro de casa cuidando da saúde e do bem-estar de cada membro da família essa é a Força Estadual de Saúde que busca a cada dia vencer as dificuldades e as distâncias para ver toda a criança assistida toda a gestante acolhida e todo o idoso bem cuidado bem, muito obrigado muito obrigado doutor Marcos realmente emocionante ver essas políticas de saúde pública aplicadas no Maranhão faço votos que o nosso governador se reeleja para continuar esse trabalho eu gostaria que vocês enviassem um um e-mail todos foram contactados para a nossa secretária Sandra para que ela mandasse a revista da academia quando sair eu vou cuidar pessoalmente do resumo de hoje então isso é publicado nos anais da academia de medicina que é o periódico mais antigo do Brasil desde 1831 vai estar no nosso site o resumo das sessões a partir de semana que vem e vai estar o vídeo lá definitivo então para que as pessoas possam ver o que tem sido feito e que daqui a 100 anos 150 anos eles possam ver o que acontecia como nós vemos o que acontecia no império no início da república é uma curiosidade doutor Marcos me emocionou sua empolgação também acho que é um pouco da empolgação do governador que eu não conheço nem tenho simpatia pelo PCdoB mas já estou começando a ter porque eu vi que que pode se fazer coisa muito boa eu acho que a vontade de fazer boas coisas está acima de partido o partido fica secundário o Maranhão realmente foi um feudo o Maranhão foi um feudo foi uma desgraça que aconteceu nesses 50 anos eu estava comentando aqui com o meu querido ministro Temporão isso agora eu tenho a curiosidade foi o Maranhão muitas vezes tem alguns ex-alunos foi recente foi há muitos anos eu tive uma vez no Maranhão com o prefeito daquela cidade em frente antiga Alcântara Alcântara e ele me falou assim doutor o senhor sabe da curiosidade o Maranhão tem 217 municípios né sendo que um nos chama Nova York deve ser mais recente município de 4 mil e poucos habitantes dos menores mas ele me disse o senhor sabe que a curiosidade que hoje eu não me lembro o ano mais de metade dos prefeitos dos municípios maranhenses são médicos isso procede o médico lá é um semideus né e assim ele governava o Maranhão assim pelo menos em termos municipais ainda existe isso como é que está essa situação eu acho que o Maranhão talvez seja uma comunidade da federação que tem maior prevalência de médicos políticos mas nunca mesmo chega a metade mas eu mesmo sou médico trabalhei 15 anos no interior do Maranhão eu fui vice-prefeito da minha cidade me candidatou a ter a gente mas não eu não perdi 700 votos e depois logo em seguida me elegei deputado de Estadual mas lá me abriu muito bem tem um grande nome o prefeito normalmente como nós somos médicos o médico ele passa a ter um papel muito importante muito expoativo na comunidade e talvez tenha sido o que salvou um pouco né se o pouco de bom que ele deve ter foram esses médicos prefeitos né que ainda podem ter reagido e feito alguma coisa boa no seu microcosmos né mostrando que a gente tem que trabalhar no microcosmos também né porque você não vai conseguir mudar tudo mas se no seu entorno as pessoas estiverem felizes e bem cuidadas nós temos 5 minutos eu realmente fiquei muito honrado de ser minha última sessão da minha gestão ter recebido vocês aqui com essa empolgação de vocês que realmente é contagiante eu vou cuidar pessoalmente de tratar dessa matéria para o jornal e para para a nossa revista e vou enviar vocês então eu queria que vocês mandassem o e-mail que nós vamos distribuir isso mandar para o ministro mandar para o ministério e para todos eu dou aí 5 minutos finais meu querido temporão para encerrar isso bom boa noite a todos queridos confrades os companheiros aí do Maranhão Lili bom acho que foi uma tarde e noite muito interessante porque nós pudemos observar apreciar e aprender uma maneira de olhar de maneira diferente a questão do desenvolvimento infantil e de como esse novo olhar contribuiu para a formulação da política nacional de atenção à primeira infância podemos observar também como isso se plasma em organizações institucionais em formulação de políticas nas instituições de saúde e pudemos ouvir com muita emoção inclusive especificamente sobre os bebês e famílias envolvidos nesse problema tão sério de saúde pública da zika congênita como as demandas que se colocam na vida real são de tal complexidade que na maior parte das vezes nem o arranjo institucional da conta nem o que nós pensamos como uma política mais adequada consegue abranger e dar conta de toda essa carga emocional de vida de intervenções no campo da saúde técnicas em múltiplas dimensões eu me lembro que quando eu estava no ministério fiquei muito feliz e muito honrado de poder ter abraçado essa nova visão que a Lili e um grupo vinha trabalhando e eu me lembro que eu estava numa reunião com o então presidente da sociedade de pediatria brasileira de pediatria e eu me empolguei lá na discussão e me lembrando do Winnicott desse conceito de mãe o cuidador suficientemente bom eu me lembro que eu falei para ele que nós precisávamos era de políticos que produzissem políticas suficientemente boas para a população brasileira e vejam isso é tão dramático porque o que nós temos hoje é exatamente um governo que se esmera em produzir políticas suficientemente ruins ou seja que está destruindo a ciência brasileira nós estamos correndo risco de voltar para o mapa da fome o aumento da violência vocês já imaginaram esta casa que se posicionou inclusive através de notas escritas de maneira muito crítica sobre os cortes primeiro sobre a extensão do ministério da ciência e tecnologia depois dos cortes em relação a pesquisa e também em relação a aprovação da PEC do fim do mundo que é o contingenciamento o congelamento dos gastos com políticas sociais por 20 anos quer dizer isso tudo vai exatamente na contramão de tudo que nós discutimos e trabalhamos aqui e me veio à mente agora uma lembrança bastante interessante eu estava aguardando vocês sabem que dentro dos governos isso é mundial porque eu já conversei com ministros da saúde do mundo inteiro o grande conflito no mundo inteiro é entre o ministro da saúde e o ministro da fazenda porque o ministro da saúde precisa sempre de mais recursos e a fazenda quer sempre restringir os recursos e eu estava aguardando uma conversa com o então ministro da fazenda quando eu era ministro eu entrei sozinho no gabinete dele ele não estava lá ele estava para guardá-lo e eu notei que na parede do gabinete dele tinha um monitor de LED e estava lá em cima um gráfico da cotação do dólar e embaixo tinha outro gráfico que era a cotação das ações na bolsa de valores e eu estava naquele momento muito envolvido com o pacto pela redução da mortalidade infantil no norte e nordeste tinha havido uma reunião de governadores e o resultado disso foi que entre dois quando você compara a mortalidade infantil no Brasil em 2000 e 2010 ela foi reduzida em 50% 50% e quando o ministro da fazenda entrou eu virei para ele e falei olha eu tenho uma sugestão interessante para te fazer ao invés de você ficar olhando para esse gráfico chato se o dólar sobe se desce se a bolsa sobe se desce vamos desenvolver um software para você ter em tempo real quantas crianças morrem no Brasil entre zero e um ano a cada hora e para ver se você se sensibiliza e bota mais dinheiro na saúde ele não gostou desse comentário evidentemente mas é um pouco exemplo digamos assim dessa ruptura que se dá entre homens e ocupantes de cargos públicos que pensam a política voltada para os números e para a frieza dos gabinetes onde eles exercem em seu poder e essa realidade que o pessoal que o povo do Maranhão mostrou aqui e acho que é para essa realidade que nós temos que construir políticas suficientemente boas quero dar os parabéns a todos vocês pelo brilhante seminário que eu acho que fecha de maneira fantástica aqui a brilhante gestão do confrade nosso presidente Francisco muito obrigado muito obrigado caderno temporão agora eu vou pedir o nosso primeiro secretário que chame os palestrantes um a um porque vem aqui na frente receber o certificado e vamos fazer uma foto para compor a matéria doutora Liliane Penelo doutora Patrícia Souza doutora Maria Elza Souza agora já comecei será injusto se não for assim doutora Liliana Lugarinho doutora Ana Lúcia Nunes doutora Thaís Severino doutora Tereza Della Magno estimados acadêmicos estimados convidados obviamente eu dou a sessão ordinária por encerrar enquanto fazemos a foto muito obrigado e doutor Marcos Pacheco com a foto Obrigado.